Rio de Janeiro, nova embaixadora americana no Brasil, diz que as eleições serão justas. Eliseu Caetano, ela foi sabatinada no Senado americano. O que mais ela declarou? Bem-vindo, Eliseu. Olá, Tiago. Muito bom dia pra você, pra Adriana e pra todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. O Comitê de Relações Internacionais do Senado aqui nos Estados Unidos teve uma quarta-feira bem cheia ontem, viu? Os senadores tiveram que sabatinar a Elizabeth Begley e outros quatro diplomatas indicados pelo presidente Joe Biden para chefiar delegações dos Estados Unidos em outros países. A Elizabeth Begley é o nome cotado e indicado pelo atual presidente daqui para assumir a chefia da delegação americana aí no Brasil, que fica baseada em Brasília. E logo de cara, o senador Roberto Menendez, que é o presidente dessa comissão, que avalia esses nomes, fez duas perguntas pra ela que continuam repercutindo até na manhã desta quinta-feira aqui na imprensa dos Estados Unidos. Foram dois pontos bem sensíveis levantados por ele com relação, primeiro, às eleições no Brasil e, segundo, com relação também à política de meio ambiente praticada pelo governo de Jair Bolsonaro. porque os dois pontos têm sido bem discutidos aqui nos Estados Unidos pelas autoridades e, sobretudo, rebatidos também pela Casa Branca. A Elizabeth Begley, ela disse o seguinte, que atua no sistema democrático há mais de 30 anos, que já monitorou diversas eleições no mundo inteiro e que sabe, palavras dela, viu, que não será um momento fácil por causa dos muitos comentários feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, mas que ela acredita que, apesar de todos esses comentários, essa realidade histórica das instituições brasileiras vai prevalecer. E ela também acredita que vai continuar e mostrar a confiança dela para o povo brasileiro e a expectativa é de que nós tenhamos aí, no nosso país, uma eleição livre e justa. Já com relação ao meio ambiente, uma pauta levantada não apenas pelos políticos aqui dos Estados Unidos, mas até pelas celebridades, né, como o ator Leonardo DiCaprio, por exemplo, ela disse o seguinte, que essa é a maior responsabilidade do Brasil nesse momento e vai ser também a maior responsabilidade dela se for confirmada no cargo e que ela pretende trabalhar junto com o governo brasileiro para que o país cumpra as metas de combate ao desmatamento na Amazônia. Agora o nome de Elizabeth e desses outros diplomatas precisam ser votados depois das sabatinas que aconteceram ontem. Os senadores têm aí alguns dias para votar e dizer se aceitam ou não o nome desses indicados e aí sim enviar esse documento para o presidente Joe Biden, que é quem assina e oferece o cargo. Eu volto ao estúdio. Bom, Eliseu, eu sei que você tem outro assunto, a gente vai falar sobre o caso George Floyd, mas o Diogo Schelp pede passagem, ele quer comentar essas declarações da indicada. Diogo. Pois é, Tiago, eu acho interessante essa notícia aí trazida pelo Eliseu porque a gente tem visto nos últimos dias, nos últimos meses aí, comentários de autoridades americanas a respeito do processo eleitoral brasileiro. A gente teve, por exemplo, a notícia trazida pela Reuters na última semana de que no ano passado o chefe da CIA, agência de espionagem americana, teria se encontrado com dois ministros brasileiros em Brasília e teria falado que esperava que o Brasil respeitasse, que o governo respeitasse o resultado das urnas, que respeitasse aí o sistema eleitoral, que não colocasse em dúvida o sistema eleitoral brasileiro. Isso depois foi negado, inclusive, pelo general Heleno, de que esse tema realmente tivesse vindo à tona. De qualquer forma, ao responder sobre essa notícia, o porta-voz do Departamento de Estado americano acabou endossando essa ideia de que o governo Biden estava preocupado com o processo eleitoral brasileiro e com as questões que a gente discutiu agora há pouco aqui, que foram levantadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Houve depois também a notícia de que um artigo escrito por um ex-diplomata americano no jornal O Globo teria sido distribuído por diplomatas da ativa dos Estados Unidos a empresários de multinacionais. Isso é um artigo dizendo também, criticando o presidente Jair Bolsonaro sobre isso. O que eu quero dizer a respeito disso é o seguinte, independente das alegações, se são verdadeiras ou não, o fato é que é melhor os Estados Unidos ficarem longe, afastados desse debate, deixar que os brasileiros decidam a respeito disso. Primeiro lugar porque o Joe Biden não tem aí, digamos, uma credibilidade junto ao público que apoia o presidente Jair Bolsonaro. Ele visto como progressista, esquerdista e também como usurpador do cargo, porque existe essa narrativa de que as eleições não foram vencidas por ele nos Estados Unidos. E na esquerda tampouco há qualquer simpatia de interferências americanas na política nacional. Então é melhor que nós, brasileiros, decidamos e solucionemos esses problemas por nossa própria conta, que os americanos fiquem de fora disso. Bom, não tem nada mais inadequado do que um governo estrangeiro se manifestar sobre eleições num outro país soberano como o Brasil. Os Estados Unidos têm os seus próprios problemas, problemas inclusive que têm diminuído substancialmente a popularidade do presidente Biden, vivem dando pitaco em assuntos relacionados ao Brasil, sobretudo a Amazônia, como foi citado aí. Lembrando que o Biden prometeu 20 bilhões de dólares para cuidar da Amazônia durante o debate do Donald Trump, com o Donald Trump, e até hoje não veio um único centavo. Portanto, podíamos sair realmente, como disse o Diogo, dessa seara das especulações, da intromissão e ficar realmente fora do processo eleitoral brasileiro, deixar que o Brasil continue tocando as suas eleições e aproveitar, por outro lado, e colocar em prática o discurso hipócrita que foi defendido durante as eleições e até o momento, repito, sequer implementado. É muito ruim que uma possível futura representante dos Estados Unidos no Brasil já comece sua carreira junto ao público, à população brasileira, dessa forma, querendo se intrometer, colocando como se isso fosse uma discussão que interessasse ou que fosse pertinente, não que interessasse, que fosse pertinente a governos estrangeiros, quando não é. Como bem disseram aqui o Diogo e o Ricardo, essa é uma questão nossa, o Brasil é soberano e tem todo e pleno direito de discutir isso internamente. Agora, o mais curioso é ela ter falado que acompanhou já diversas eleições pelo mundo e não ter mencionado que a última eleição americana não está envolta em narrativas, mas sim em investigações. Há investigações ainda em andamento acerca de possíveis fraudes cometidas para eleger o presidente Biden. E lembrando que nesse exato momento está bombando nos Estados Unidos o documentário 2 mil mulas, que mostra com indícios fortíssimos de fraude, 2 mil pessoas chamadas de mulas, contratadas por grandes empresários americanos, citaram inclusive o dono do Facebook entre eles, para ficar indo de madrugada aos caixas de correio, colocar bônus de votos pelo correio, inclusive as câmeras, diversas câmeras pelo país inteiro, flagraram essas pessoas de luvas na madrugada, colocando na surdina votos no correio, sem que deixassem sequer as digitais. Tudo muito estranho e muito inconveniente essa candidata, a embaixadora americana, falar disso agora e ignorar que no seu próprio país o sistema eleitoral está sob investigação. Legenda por Sônia Ruberti